Deus tem um controle da história e em cada circunstância está atento às necessidades do seu povo e o livra. O comentário bíblico adventista do sétimo dia, no volume 4, na página 260, explica que, ao escrever o capítulo 41, o profeta tinha em mente a civilização babilônica, a qual imprimiu muito sofrimento para o povo de Israel. Babilônia, que tanto confiava em seus ídolos e se posicionava contra Deus e seu povo, ao final estará destruída, enquanto os santos do Senhor terão livramento glorioso. E quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Esse versículo 2 faz referência a Ciro, rei da Pérsia, que destruiu o império babilônico e libertou os judeus que estavam cativos. Contudo, Ciro é considerado como um tipo de Cristo. Ciro libertou Israel do reino da Babilônia. Cristo libertará os seus filhos da Babilônia mística. Mas uma pergunta se faz necessária. Quem fez e executou tudo isso? Será que foi apenas Ciro com seu forte exército persa, que por si só realizou o que fez? Ou foi a mão de Deus que agiu no Oriente? A resposta está no verso 4. Eu, o Senhor, eu mesmo. É o soberano Deus que ordena tudo o que ocorre na terra e no céu. Seus propósitos são ordenados desde o princípio. E século após século, eles chamam os seres humanos a cumprir a sua vontade. Deus está no comando de tudo. O Senhor escolheu Israel para ser seu representante na terra. Versículos 8 e 9. Israel foi chamado para ser um reino de sacerdotes e nação santa, como lemos em Êxodo 19. E mesmo quando envolvido em pecados e transgressões, Deus não abandonou o seu povo, mas sempre estava a lutar por Israel. Sua mensagem era, não temas, porque eu te ajudo. Nem sempre as circunstâncias estiveram favoráveis à nação israelita. No contexto de Isaías, o reino do norte havia sido destruído pelo poder militar da Assíria. E havia indícios de que Judá também não resistiria. Nesse tempo, no qual o povo estava vivendo situações difíceis, Isaías apresenta-lhe uma mensagem de esperança, coragem e ânimo. Em todo o tempo, o povo de Deus enfrenta agruras e dificuldades. Talvez sua vida esteja semelhante às circunstâncias de Israel, no sentido de que situações do seu dia a dia parecem não ter uma solução. A boa notícia é que o Deus que no passado cuidou dos seus filhos é o mesmo que afirma hoje, eis que estou convosco todos os dias. Sim, ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é Deus contigo. É ele quem afirma, eu te tomo pela mão direita e te digo, não tenhas medo, pois eu te ajudarei. Versículo 13. Em razão da existência do pecado, o povo de Deus ainda terá necessidades por algum tempo. Sofrimento e dor fazem parte do contexto da existência do mal. Durante esse tempo, ainda se verá que os aflitos e necessitados buscam água, e muitas vezes não há, e a sua língua se seca de sede. Mesmo em tais circunstâncias, a promessa divina é, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Versículo 17. Isaías descreve as regiões da terra não alcançadas pelas bênçãos do evangelho, como lugares secos e áridos, que necessitam da refrescante graça divina. Há povos e pessoas que estão sedentos espiritualmente e que serão satisfeitos. Mas como é que isso se dará? Que a mão do Senhor fez isso. O esforço humano não é suficiente para transformar a vida espiritual. O esforço humano não é suficiente para fazer com que o evangelho alcance os desertos da terra. Mas sabe de uma coisa? A graça divina toma providências. Para o antigo Israel, o Senhor contou com a disposição de Ciro em ser seu instrumento de libertação. Ciro se deixou ser usado pelo Senhor. E Israel foi libertado por aquele que pisa magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Verso 25. Em Cristo, o atual Israel espiritual encontra aquele que tornarei os corações desertos, diz ele, em açudes de água e a terra seca em mananciais. Verso 18. Que pela graça do Pai, o Deus do Antigo Testamento seja o nosso Deus sempre. Amém. Amém.